E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Carneiro novamente aí. E eu fiz o que eu prometi, hein? Depois que eu chegasse mais de mil inscritos, eu ia começar a fazer gameplay de facecam. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos desejar boa noite aqui pra todo mundo. O Samuel, Survivor Games, Roberto Moscon. Roberto Moscon, né? Eu nunca esqueço desse nome. Muito obrigado por estar todo mundo aqui. Valeu mesmo pela força. Aqui na verdade, pessoal, é um teste que eu tô fazendo, uma nova resolução e com esse jogaço aqui, que foi indicação aí de um colega meu da Live. Eu não joguei esse jogo, Castlevania Lords of Shadow. O meu estilo é RPG. Esse jogo aqui é um Hackslash. Eu quase nem joguei Hackslash, não joguei Dante Sferno, não joguei God of War, não joguei Darksiders, não joguei Castlevania Lords of Shadow. Não conheço o estilo, então vai ser novidade. Eu fiz as quatro, Primeiro Conquista. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá? Boa noite, Júlio César. Tranquilo, cara? Sossegado? O pessoal perguntou, esse jogo tá na retro? Não. Esse jogo ainda não está na retro, tá? Esse Castlevania não entrou, infelizmente. Mas é um jogo aí que eles estão segurando. Creio que é uma carta na mão aí da Microsoft, segurando esse jogo aí. Ela prometeu que vai entrar todos, né? Tomara que a gente se jogasse aqui. Eu tô jogando direto no 360. Eu tenho o 360 aqui, surrado já. Faz muito tempo que eu tenho esse 360. Então, só mostrando pra vocês aqui, ó. Peguei as quatro Primeiras Conquistas. Eu matei o Titan. E peguei... Vamos falar... Peguei a garra... Sombria, né? A garra escura. Foi isso que eu joguei. Eu pensei, quer saber? Vou fazer uma live aí. Pessoal, antes de dar início... Vamos lá. Vocês me falam. A minha voz tá ok. O som do jogo tá muito alto. Como é que tá? Vocês têm que me avisar aí. Deixa eu ver o pessoal aqui. Boa! Samuel Fernando, cadê a Facecam? Tá aqui, ó. Facecam aí. Com meus amiguinhos aqui atrás aqui. Eu tenho... Eu tenho... Mario Bros. Eu tenho... A Vivi. Do Final Fantasy. Detalhe. Isso aqui foi minha mulher que fez. Ela faz os negócios em EVA. Quem quiser, ó. Depois deixa uma mensagem aí. Que ela faz vários bonequinhos aí. Faz viver. Faz do Zelda. Faz do Dark Souls. O que vocês quiserem. Ó o bonequinho aí, ó. Toad. E também tem o Ken. Todo mundo tem, né? O DK. Oficial aí. Quando a Nintendo lançou aí. Pra nós. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Tô aguardando. Como é que tá aí? Tá perfeito. Agora apareceu. Seria Dark Star 1 e 2, mas desisti de fazer o resto das conquistas. Um jogo bem grande e muito bom. É, Survivor? Eu também vou jogar o Dark Star 1 e o 2. Que eu tenho um Game Pass, né? Um ótimo serviço aí. Alguns falaram que o Game Pass ia afundar a plataforma. Eu acho que tudo tem um lado ruim, um lado bom. Mas o Game Pass tá... Tá indo bem. Tá indo bem. Falou que ia descer as produtoras. Eu acho que isso não aconteceu, não. Game Pass é muito bom. Vamos lá. Como é que tá o som, pessoal? Posso dar start aqui? Posso começar? Então vamos começar. Acho que tá um pouco alto, né? Vou abaixar o meu retorno aqui. Vamos lá, pessoal. Tá início a esse grande jogo aqui. Não conheço muito bem esse game, tá? Vai ser novidade pra mim. Cheguei até o Titan. A minha intenção hoje aqui é passar o primeiro capítulo. Vou aumentar aqui um pouco o brilho pra vocês. Nas ceninhas eu vou ficar quieto. Vamos jogar de quê? Vamos jogar de Warrior, né? Que seria o normal. Que de qualquer forma depois nós teremos que jogar na Paladins, né? Que é a última. Pra pegar todas as conquistas. Eu vou fazer uma série aqui do Castlevânia. Vai depender muito de vocês de estar acompanhando. Roberto Moscon, falta pouca coisa. Ô, legal. Samuel Fernando Carneiro, qual é a placa de captura que você usa? Samuel, eu tenho uma placa de vídeo que ela tem duas saídas, tá? Aí eu coloco o videogame lá e depois sai a saída pra televisão. É uma LGX. É uma placa interna. LGX. Qualidade tá ruim? A qualidade tá ruim por causa da minha internet, que ela é fraca, tá? Eu não consigo lançar pra vocês 1080p, porque infelizmente, além do meu PC não ser um i7, pega o 7, divide por 3, depois coloca a menu 2 e você chega no meu PC. Eu não consigo fornecer pra vocês esse serviço por causa da internet, mas conforme for ocorrendo aí, eu vou aumentando as coisas, vou aumentando o PC, vou aumentando a internet. Eu consigo fornecer aí mais qualidade pra vocês. Beleza? Enquanto vai aparecer nessa ceninha aqui, eu vou ficar quieto. Vou deixar a ceninha. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários. A luta pela supremacia é eterna, inévitável. A vitória é o objetivo natural de cada criatura nesse mundo. Eles vão matar e morrer por seu tipo de dominar. Alguns chamam esse luta eterno, equilíbrio. O balance entre a luz e a escuridão. Survivor Games, estou zerando Wars of the Tomb Raider pelo Game Pass. Meu, Game Pass ajuda muito, muito pra quem gosta de conquista. Tem vários joguinhos lá. Game Pass é o seguinte, você pega a assinatura do Game Pass, você nem liga pra ele. Quando ele acaba, você fala, poxa vida, como dá saudade ter o Game Pass, né? Opa, vou ficar quieto. Vamos curtir a ceninha aí. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf one's proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Chegou o Gabriel. Ele parece um galã de novela mexicana, né, cara? O salvador da pátria. Pessoal, a câmera desse lado tá legal. Se começar a atrapalhar no jogo, eu jogo pro outro lado, tá? A câmera. Vamos ver aqui. André Ribeiro. Boa noite, André Ribeiro. Tranquilo, cara. André Seiko VZ. Beleza, cara? Uma boa noite aí. Moisés, boa noite. Salve. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, cara. Eu tento fazer aí os guias aí como se fosse pra mim mesmo, né? Isso até é uma coisa de vida, né? Faça conforme você fosse fazer pra si próprio. Muito bem. Sargento TV. Salve, Sargento TV. Beleza, cara? De boa desse lado. Tranquilo. Sossegado, meu cara. Vamos lá. Vamos dar início aqui ao herói da pátria. Pessoal, vocês me avisam aí. Se estiver travando, eu mudo. Se tiver o som muito alto, minha voz muito alto, o som do jogo muito alto. Me avisa aí. Começou o jogo. O jogo é o seguinte. Ele tem uns tutorial que ele vai te ensinar. Eu percebi que na Castlevania, o tutorial, conforme vai passando o tutorial, que ele vai liberando aí as habilidades. Por exemplo, eu só consigo atacar diretamente com o X e atacar em área com o Y e o A pula. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar start. Hack and Slash. Já digo logo. Não é o meu estilo, pessoal. O meu estilo é RPG. Não tem ainda... Vou morrer muito. Não esperem um super jogador. Olha lá. Agora vai ensinar a restaurar a saúde. Essa é a fonte da saúde. Aqui você restaura a sua saúde. Você pode interagir utilizando o RT. RT. Aí, ó. Que beleza. Agora vai aparecer os lobinhos e ele vai trazer o próximo tutorial. Vamos lá. Vamos lá. Os lobinhos do olho vermelho. Tudo bravo. Quando os inimigos caem, eles dropam recompensas, que são essas adagas. Vamos pegar as adagas aqui. Essa adaga, você solta ela com o botão B. Por enquanto, eu só tenho 5. E eu acho engraçado essa adaga que é o seguinte. Você taca a adaga nos caras, os caras explodem, velho. Vira uma bola de sangue, cara. É incrível. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Se liga a bola de sangue que vira. Os caras explodem, assim, ó. Os caras viram nata de sangue, assim, ó. Também, né? O cara faz parte da... Dos caçadores, né, velho? Dos vampiros. Opa. Ainda não ensinei o bloqueio ainda. Só vai ensinar o bloqueio quando chegar o lobisomem. Agora tá ensinando a pegar o inimigo. Quando a bola chegar no centro, eu aperto um dos botões aqui. O X, o A, o B ou o Y. Não adianta apertar o RT ou o LT. Não adianta. Por que meu sangue saiu? Entendi. Quando você mata um inimigo, você ganha pontos de experiência. Deixa eu baixar o meu retorno aqui. Tá muito alto. Matando alguns inimigos, você... Mate inimigos para colecionar 25 pontos de experiência. Que ele vai ensinar a pegar a experiência. Salve, Humberto. Beleza, cara? Humberto, gente boa. Sempre conosco aí nas lives também. Tranquilo, meu caro? Opa. Vagabundo. Olha lá. Cinco de experiência. Precisamos só matar mais três. Para ele ensinar o tutorial de pegar habilidades, pegar skills. Vou explodir uns lobinhos aqui com a cadaga. Virar a bola de sangue. Olha lá. Sucesso. Conseguimos 25 de experiência. Esse aqui é o seu livro de viagem. Aqui você compra novos movimentos de combates e habilidades. Ok. Básico. O básico que ele já ensinou, né? Que é atacar diretamente, atacar em área, usar a segunda arma com o botão B, pular, botão A, sem novidade, segurar, agarrar, interagir e como funciona essa experiência. Agora nós iremos para o movimentos avançados. Então aqui o que nós iremos comprar é a guilhotina. Esse jogo, cada vez que você mata um inimigo, você ganha experiência. Pessoal, eu estou falando assim, mas eu não joguei esse jogo. Foi uma recomendação do Rafael Neneco. Um salve para ele também. Manda um salve aí, Beto, para o Rafael, se ele estiver aí. Jonathan Souza. Salve, Jonathan. Tranquilo, cara. Estou aqui, Carnaropa. Beleza, Jonathan. Valeu, cara. Já jogou esse jogo aqui? Castlevania? Foi uma recomendação de um amigo meu. E eu vou tentar chegar até o final aí com vocês aí, fazendo live, fazendo uma série. Quero trazer aqui para o canal também Gameplays. Entendeu? Dicas, tutoriais. E lógico, não sair do ramo conquista, né? Então aprendemos essa habilidade de no ar, in the air. Você segura o X. Beleza. Segura o X. Então vamos lá. Aqui eu pretendo passar o primeiro capítulo na live. E amanhã fazer o segundo capítulo. Tem bastante capítulo, o pessoal me falou. Pessoal, vocês vão me falar. O som do microfone está legal? O som do jogo está alto? Está travando não, né? Não sei se me avisa aí. Aqui nós iremos fazer as conquistas. Conquistas, né? As primeiras quatro conquistas eu já fiz. Ia chegar até o Titan. Titã de gelo. Olha o lobisomem. O lobisomem do olho vermelho. Bravo. Já matou um carinho. Aqui é o seguinte, pessoal. Nesse jogo eu percebi que depois que você passa a fase, tem alguns desafios. Desafio proposto pelo próprio jogo. Segura a LT, ele defende. Beleza. Sucesso. E tem um ataque que ele não defende, que é o que ele vai falar agora. Ele concentra um ataque, faz uma luz. Quer ver, ó? Esse não dá pra bloquear, então você tem que desviar. Beleza. Sem novidade. Igual eu tava falando. Esse jogo, toda vez que você passa uma fase, ele tem desafio, que é Trials. E o desafio dessa fase, se não me falha a memória, é matar. Matar não. É matar esse lobo aí. Esse lobisomem. Com um sobrevivente. Um camponês sobrevivente. Tá, os três vivos, só que tem um detalhe. Não adianta eu querer fazer o desafio agora. Eu tenho que passar a fase pra fazer o desafio. Até que eu não sou muito ruim em Hackslash, não, pô. Caiu. Já caiu. O que vai acontecer? Ele vai subir na pedra. Vai uivar. É que essas fases eu já passei. Cheguei até o Titan. Aí vai ter um tronco ali embaixo. Quando ele piscar o olho dele, eu seguro o tronco, ele pula e tá tudo certo. Esse Gabriel é mala, né, bicho? Imagine, ó. Levantar esse tronco. Imagine o peso, a velocidade desse lobisomem. Eu não consigo atravessar a caixa toráxica dele, cara. Tá, bichão forte. E o cabelo? E a pinta de galã de novela de Carlos Daniel, Maria do Bairro. Vou te falar, velho. Tiozinho. Enquanto vai a cena, deixa eu ver aqui o pessoal. Roberto Moscou. Tá tudo de boa, velho. Beleza, Roberto. Isso tá tudo de boa. Áudio e vídeo. Legal, mano. Legal. Isso aqui é uma nova resolução, que eu consegui. Joguei um pouco de memória no meu PC. E coloquei a facecam também. Não é uma facecam de alta qualidade. Não é ainda em HD, mas a gente chega lá. A vida, ela é em pequenos passos, né? Pequenos passos. Eu sou bem paciente. Eu costumo dar um passo maior que a perna, não. Mataram o cavalo. Olha o gráfico disso. Pra você ver, né? Isso aí é da geração passada. Gráfico formidável. Se não me engano, nessa época, me corrigem aí. Mas essa época aí é a época do DirectX aí, da 3, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui. DirectX... Não, 3, ó. Falei. Coisa errada. DirectX 8. Não tava passando do 8 pro 9. Que tinha esses efeitos aí. Muito bem. Então aqui, não tem nada. Vamos continuar nossa quest. Beleza? Na ceninha aqui, eu vou ficar. Aqui, este aqui é o mapa mundo. Você pode voltar nos seus levels usando a alavanquinha. Beleza? Tranquilo. Então, o que eu tava falando? Tá vendo ali, ó? Tá a dificuldade que eu passei. E embaixo tem o desafio. Tá vendo? O desafio foi aberto. O que ele tá falando? Termine o level defendendo o Warg com apenas, pelo menos, um sobrevivente. Entendeu? Então, toda vez que você passa uma fase, tem um desafio. E isso é pra conquista. Então, todas as fases tem algum desafio que você tem que jogar novamente. É um jogo que você tem que rejogar todos os levels. Não tem jeito. Por quê? Além de fazer o desafio, você tem que também jogar na última dificuldade. Se não me engano, é a Paladins. Então, vamos continuar. Não vou perder muito tempo, não, pra gente fazer o primeiro capítulo hoje em live. Vamos ver aqui o pessoal. Está tudo de boa. O pessoal tá tranquilo. Tá sossegado. O pessoal deixou... Não esquece de deixar o like aí, pessoal. Só a presença de vocês aí. Só o comunicado de vocês já ficou bem. Satisfeito mesmo. Bem agradecido. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Ficar quieto agora na ceninha. É um homem que enfrenta os desafios que a maioria de nós iria de nós. Condemnando ele para a solitude. Exposando ele para a derrota e a morte. A resposta é amor. Uma força tão poderosa que toda a razão se torna para ela. Para todas as coisas, até a verdade. Salve, Selec. Beleza, cara? Olha os caras marcando o State 2 aí para jogar. Pessoal assistindo Netflix, assistindo. O carneiro. E aí, o Weasley. Mestre, o Weasley presente na live. Beleza, Willis? Sossegado? Jogando esse jogo aqui. Acho que você já miletou esse jogo aqui, né, mestre? Mestre, gente boa. Boa demais, cara. Beleza, meu caro? Agora aqui, ó. Chegou o fantasma da floresta. Vai lá. Hurry. Essa fase aqui é tranquila. No começo aqui é tranquilo. Só os boss. É complicado. O Titan lá, eu sofri para passar, viu? Não sou acostumado com o Hack Slash. Mas estou indo bem. Estou indo tranquilo. Pretendo fazer uma série aí, fechando aqui em gameplay. Ele ensina para atacar com o ARG, x, ataque diretamente, ataque em área. Beleza, tranquilo. Olha para trás, meio cabreiro, olha lá. É, o Gabriel. Se fosse um tempo atual, estava de moto. Que é o seguinte, ó. Brilhou, você aperta o RT. Ele já sobe no ARG e faz todo o trabalho, ó. Tranquilo. Que é fácil. Não tem novidade, ó. Como todo Castelvânia, nós temos o livro aí das feras dos inimigos. O que você mata o novo inimigo e ele aparece lá no livro. Precisa saber o nome, a história, o ponto fraco. Todo Castelvânia tem isso. O cara é o bichão, galão de novela mexicana. O mata tudo e bateu a cara no tronco. Aqui para trás, se revoltando, vai ter aqui uma gema das feras. Saúde. Aí, ó. A gema da saúde. Que também faz parte de conquista, pessoal. Vou pegar todas as gemas, tá? Aqui eu já vou jogando aqui, já cantando as conquistas para vocês. Aqui ele vai ensinar a defender a tempo. Se tem que defender, ele vai fazer um slow motion aqui. Olha lá. Vai dar esse super pordeiro aí. Fantástico. Esse Gabriel aqui é o bichão, velho. É o Chuck Norris do tempo antigo. Da era medieval. Gabriel Norris. Olha lá. Gabriel Norris. Opa. Toma na cara. Que beleza. O cara virou uma poça de sangue, velho. Quase defendi, hein. Que beleza. Subi de novo aí no cavalinho. Pessoal trocando ideia. Joguei esse Castler aí no PC há muito tempo. Não cheguei a zerar. Esse jogo... Tô gostando dele. Tô gostando. Cheguei até o Titan. Achei fantástico. Eu falei, meu. Esse jogo é muito bom. Vou... Fiz lá no Mixer. Primeira vez. Falei, quer saber? Eu fazia no YouTube agora. Tinha prometido que ia fazer com FaceCam. Tô aqui. Tô aqui fazendo com FaceCam. Tranquilo. Trocando ideia com o pessoal aí. Pessoal, gente boa. Ai, que beleza. Isso aqui eu vou zerar. Isso aqui eu vou até o final. Mesmo se não for em live, eu vou até o final. O pessoal vai me derrubar, ó. O pessoal não bate no cavalo. Só bate em mim, ó. O pessoal é... Olha lá. O desafio dessa tela é não recuperar sangue. Opa. Lagabundo, velho. Mas como eu disse, não adianta fazer o desafio antes de passar a fase. Não funciona. Você tem que passar a fase pra fazer o desafio. Tem desafio, pessoal. Eu vou cantar logo a conquista aqui. Tem desafio que você pode fazer até no easy. Não tem problema. Depois, quando você for jogar aí novamente. Coloca no mais fácil. Aí você consegue fazer todos os desafios. Eu não sei. Como eu não joguei, eu não sei se existe desafio de dificuldade. Isso eu não sei. Alguém que já jogou, alguém que já zerou aí, se puder. Ô, vagabundo. Informar aí. Existe desafio de dificuldade? Creio que sim, né? O pessoal falou que esse jogo aqui é difícil. Lá no TA. Não sei qual que é o nível do TA dele. A pontuação. Devia ter olhado, né? Tá tranquilo. Isso aqui é fácil. Caiu. Pronto. Passamos de fase aí. Mais uma fase com sucesso. Jonathan Sousa. O melhor personagem, na minha opinião, é o Trevor Belmont. Sem dúvida. Sem dúvida. Trevor Belmont. Cara, eu sou velho, né? Joguei o Castlevania do 8-bits. Do Nintendinho. Que a gente chamava de Turbo Game. Joguei o primeiro Castlevania, joguei o Castlevania 2, que era um meio RPG, que você tinha que pegar as partes do Drácula, juntar tudo pra lutar contra o Drácula. Joguei o Castlevania 3, que na minha opinião entrou na minha... Olha essa cena. Tem um homem e uma mulher ali na ponte. Formidável. Não, é engraçado isso aí, ó. Gabriel vai... Vai rolar três vezes, ó. Rolou três vezes. Desliza e sai andando como não acontece nada, ó lá. O cara não tem expressão. O cara não sorriu. O cara não pisca e não faz nada, bicho. E agora? E agora? Cara de galã, ó lá. Eu dei risada nessa cena, ó lá. E a musiquinha atrás? Só faltou cantar a música do Rei Leão, ó lá. Ó lá. O Senhor da Juba Grande. Vou chamar o Gabriel da Juba. Gabriel da Juba. Carlos Daniel. Parece ator de novela mexicana, véi. Como eu tava falando... Castervania... Olha lá. Peguei uma gema de um. Nessa tela tinha uma gema de um. Vamos continuar aqui. O cara tá falando. Castervania 3, na minha opinião, é um dos melhores Castervania que existe, cara. É um dos melhores jogos. Tá na minha lista de melhor jogo. Castervania. E o Castervania de Super Nintendo também. Fantástico. Fantástico aqui com o Castervania. Castervania X, duas cruz. A gente brincava, chamava de Castervania 20. Aí lá é o Richard Belmont, que usava a roupa azul. Formidável também esse Castervania. Sem contar o Sinfone of Night, né? Que marcou gerações. Existem a geração antes do Castervania de Sinfone of Night e depois do Castervania de Sinfone of Night. E é fantástico. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Roberto Moscou Alucard. KKKKK. E esse facecam, irmão? E aí, Desce? Beleza, cara? Tranquilo? Cegado? É, pô. Eu fiz uma promessa, né? Falei que se passasse de mil inscritos... Na verdade, já tô devendo isso há muito tempo. Se passasse de mil inscritos, ia fazer um facecam. E ó quem tá ali, ô, Desce. O Vivi, ô. Cadê? Ó o Vivi aqui. Ó lá o Vivi, ó. Final Fantasy. Primeira aparição do Final Fantasy. Foi no 1, né? O Vivi. O personagem mais antigo do Final Fantasy. Vivi. Vamos continuar aqui. Ó, aqui esse Castervania tem alguns segredinhos, entendeu? Então sempre tem que ficar voltando pra trás, olhando tudo. Baixando o OBS aqui, mano. Precisa aprender a mexer. Opa, é... Tem que aprender a mexer no OBS. É muito fácil, cara. OBS é o programinha mais fácil que tem, cara. Opa, passei um carinha aqui, ó. Pegar mais uma gema. Gema da Life, né? Por enquanto só tem gema de Life. O jogo ele tá te ensinando que se você pegar cinco, né? Cinco gemas, seja lá o que for. Você vai subir aí a sua saúde. Pra cá não tem nada. Agora você vai subir aqui. Antigamente era febre esses jogos que você escalava. Tomer Raider, Prince of Persia, né? Esse lance de escalada aqui foi uma febre nessa época. São vários. São vários que tinham isso daí. Aqui, nós iremos encontrar aí os... Vamos chamar aí dos anões que tocam granadas. Gabriel da Juba aí, ó. Ator de novela mexicana. O cara é o matador de tudo. Caçador de vampiro. Matador de... Do demônio do inferno. E não sabe quem é uma bomba lá. Fingi que não sabe quem é uma bomba. Olha a cara dele. Eu dou risada na cara dele, velho. Aqui ele fala pra você pegar a bomba. Pega a bomba ali e taca os bichinhos. Tranquilamente. Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Que é muito interessante. Ah não, eu tenho que voltar lá no início. Não vai dar por aqui. É, vamos continuar. Na próxima fase eu vou ligar os extras. Que mostra quanto eu tô arrancando dos inimigos. Que mostra o sangue dos inimigos. Isso eu acho importante. Aqui pra você pegar a granada deles é só você segurar... Segurar não. Apertar o RT. Depois tacar a granada, ó. Errei. Você segura eles, bate. Aí vai cair a granada. Você taca a granada. Simples assim. Por enquanto tá fácil. Sem novidade. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Donantan Reis. E aí, Donantan. Beleza, cara? Sossegado? Uma boa noite aí pra todo mundo. Muito obrigado quem tá presente. Fico agradecido. Legal mesmo. O pessoal tá curtindo. Onde tá a face scan ali, tá legal, pessoal? O que é que muda de lugar? Tá comendo nada do jogo aí, não? Tá tranquilo? Vocês que mandam aqui no canal. Já falei. Vocês que mandam, bicho. Esse caralho tá tranquilo. Não tá pegando nada, não. Aqui é o seguinte. Aqui nessa paradinha aqui, nesse lago. Tem aquelas borbulhas ali. Borbulhas de amor do Fagner. Do Fagner. Conhece a música? Tem um coração. Opa! Só que você não pode andar na parte verde escuro. Que é tóxico. Entendeu? Aí tem um caminho certinho na água. Onde não é tóxico. É, pô. Assim que funciona o mundo dos... Dos vampiros. Está ótimo. Opa! Legal. Legal desse. Valeu! Aqui, só continuar. Sem novidade. O que eu vou fazer? Na primeira jogada eu vou ir tudo pela direita, tá, pessoal? Aí quando eu jogar novamente, na dificuldade maior, eu vou tudo pela esquerda. Por quê? Porque os caminhos que você escolhe, tem item pela direita. Lógico, né? Lógico. Mas pra gente não se perder, eu sempre vou pela direita. Aí na segunda jogada vai ser pela esquerda. Tem que ficar esperto. Sempre voltando. Porque sempre tem segredinho. Segredinho. Ó as borbulhas de amor do... Do Fagner. Quem me dera ser um peixe. Pra cá. Tem alguma coisa pra cá? Tem aqui, ó. É, tá pensando o que, rapaz? Tudo segredo aí, ó. Opa. Pegar aqui. Vixe os inimigos, véi. Vagabundo, véi. Então toma. Então toma. Ó o cara não morre numa facada só, não, hein? Bichão é forte. Peguei mais uma gema. Tá tranquilo. Pra cá não tem mais nada. Não, não tem mais nada. 455 de experiência. Eu quero chegar... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Apertando Select. Eu quero chegar... Algumas habilidades foram... Eu quero chegar nessa... Lilhotina Upgrade aqui de 1500. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Vamos continuar aqui. As borbulhas de amor do Fagner. É só pular. Sem novidade. Muito fácil. Só não pode movimentar... Na borbulha. Senão aí ele... Te abraça. Opa, tem um caminho pra cá. Tá vendo, ó? Só como eu disse, nós iremos... Sempre para... Direita. Pegar o caminho da direita. Aqui é só ficar agarrando. Sem novidade. Depois o que eu vou fazer, pessoal? Depois eu vou dar uma pesquisada... Nas conquistas deles. Fazer um geralzão de conquista. E também aí... Mesmo em gameplay. Não tá pegando por quê? Mesmo em gameplay aí... Fazer uma... Guia de conquista, né? Quem sabe? Falando nisso, amanhã... Aproveitando, amanhã vai ter... Vídeo do Skyrim, tá, pessoal? E vídeo do... Dead Space 2, que eu tô fazendo o guia. Estou pensando... Em pegar o Dark Soul Remastered. Remastered. Minha mulher falou que ia me dar. Tô aguardando. O Dark Soul. E se eu pegar o Dark Soul... Eu vou fazer um guia de conquista rápido dele também. Quanto a horas de jogo? Então, minhas lives... Se for perguntar das minhas lives... Minhas lives... Sempre eu fico de uma hora, uma hora e meia. Mas eu pretendo chegar até o capítulo 1. Cheguei no capítulo 1. Eu encerro a live. Que é coisa rápida. Acho que vai ser uma hora. Uma hora só. Uma horinha. Coisa rápida. Aqui... Ele tá pedindo pra... Tacar granada nessa árvore. Na Arvorezes. Arvorezes. Lembra desse vídeo no YouTube? Muito tempo atrás. Acho que foi um... Um dos primeiros vídeos, assim, de zoeira, né? O jardineiro é Jesus e tal, né? Arvorezes. Aqui é só jogar a granada na árvore. Cadê o... Meu amigo da granada? Deixa eu tacar direto assim. Vai? Vai. Pronto. Resolvido. Muito easy. Quanto... Sem novidade, por enquanto. Já matei todo mundo? Não. Tem um carinha aqui, velho. Você não pode carregar mais adagas. You cannot carry and more daggers. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando. Somos nós. É. Somos nós. Véi. Pessoal lembra. Somos nós. É isso mesmo. Opa. Tem um caminho lá pra esquerda. Mas só que eu não vou. Não vou quebrar o protocolo. Pula, meu filho. Pula. As borbulhas de amor. Aqui é fácil. É só não andar quando as borbulhas de amor tiver aparecendo. E a música? Musicão, hein? Musicão. Com cautela. Passou, já era. A música viu que eu passei e já aquietou. Alguém nos observando aí de longe. Você acredita? Jonathan Souzas. Roberto Moscou. Tamo aqui aí. O pessoal tudo assistindo aí. Ajudando. Dando uma força, cara. Muito obrigado mesmo, pessoal. Pretendo fazer uma série aí. Opa. Esse cara tava no mato. Tava escondido no mato. Acho que eu não penso. Eu vou pegar o primeiro trouxa que passar aqui. Aí passa o Gabriel lá. Faleceu. Jogar a granada embora. Explodir. Joguei no mato. Se tiver alguém escondido lá, já tomou uma. Temos o caminho pra esquerda e o caminho pra direita. Esses carinhas é só pegar e... E acabou. Tranquilo. Toma a granada. Nossa. Nossa, velho. Vamos pegar o caminho da direita aqui. O que nós temos aqui no caminho da direita? Olha o gráfico. Eu gosto desse jogo, hein. Jogo muito bom, velho. Peguei de novo. Um laguinho. Faleceu. 5, 5, 5 de experiência. Voltar o sangue. Olha o vale lá embaixo. Tá travando aí, pessoal. Tá travando não, né? A integridade tá boa, né? Se tiver ruim, vocês me avisam, pô. Aqui, pessoal. Eu tive uma... Podemos dizer, uma... Eu achei, né? Tem uma média semelhança ao Dark Souls, ó. Essa parte, essa igreja aqui. Tá vendo? Não é igual. Claro, não é igual. Mas no Dark Souls 2... Tem um caminho lá. Que parece com isso aqui. Onde você tem que passar na porta lá. Com mais de um milhão de almas. Quem jogou Dark Souls 2 sabe. Não é igual, mas é semelhante. Faz me lembrar. Aquela igreja lá, tá vendo? Faz me lembrar. É no mesmo caminho, pegando a esquerda, sabe? Faz me lembrar. Aqui é o seguinte. Nós iremos subir. E aqui, nós iremos pegar o upgrade da corrente, da cruz. Engraçado, né? Pensa comigo. O cara nunca foi nessas terras. O cara chegou nessas terras, né? Que é tudo novo pra ele. E no meio do caminho, cara. Tem um... Tem um negócio lá. Um... Um altar. Que você coloca essa ferramenta lá e dá upgrade, cara. É muito engraçado, né? Mas... É isso que torna os jogos fantásticos, né? Justamente isso. Eu sou meio crítico pra jogos. Eu sou meio maluco. Tá tudo certo. Tá tudo bom. Tá tudo bom. FPS não tá caindo. O pessoal tá assistindo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Tudo certo. Tá ruim? Tá ruim não, né, pessoal? Tô vendo que a integridade ali tá... Amarela. Ficou verde. Ficou verde de novo. Upgrade na cruz. Isso aí, ó. Cara de mal, assim, ó. Não sorri. Esse Gabriel. Esse personagem eu achei legal, cara. Esse personagem. Agora é o seguinte. Entendeu? Subi no altar. Deu upgrade na minha ferramenta. Agora eu posso fazer um grip point. E a greve é muito louca, né, cara? Muito louca. Aqui, não tem nada para cá. De lá pra cá. De pra cá. De pra lá. Sei lá como é a música. Agora, só não resta sair pela janela. Aí, que beleza. Agora aqui fora, nós iremos enfrentar aí o Narigudo. Narigudo. Narigudo bravo. Soco no chão. Fumacinha que mata. A fumacinha. Ele vai lá e pega a paradinha ali. A estátua. Estátuas e cofres, assim. Ô vagabundo. Errou, malandro. Erobsk. Errou de novo. E de novo. Quebrei. Opa, até que tô... Tô ruim não no hack and slash. Tô me saindo bem. E aí, vagabundo. Ah, correu? Não, arrancou a estátua. Estátuas e cofres. Fumacinha. Sai. Apanhei. Apanhei, velho. Quebrei de novo a estátua. Defendeu. Narigudo. Bateu no chão. Fumacinha. Que mata. Bateu no chão. Oh, ham, velho. Fumacinha que derruba. Socão. Me agarrou. Narigudo. Tá bravo. Sai do canto. Pô, o cara tá quebrando as lápidas do... Pessoal, velho. Opa, cuidado. Acertei. Tá quase matando. Opa. Alandrovski. Ficou bravo. Xingou. Nossa, velho. Bateu no chão. Ah, tranquilo, pô. Achei que ia ser treto. Mas no paladinho deve ser do mal. Opa, brilhou. Brilhou, subiu. Tonteou. Quem falou que o Tonteou não pode bater? Só na lei dos Fiperamas. Antigamente nos Fiperamas, Tonteou não podia bater, cara. Ranquei. Virou pó. Matei. Agora tem o cofre. O cara tá guardando. Deve ter alguma coisa muito importante no cofre. Então vamos lá. Vamos puxar aqui. Vamos lá. Novo upgrade adquirido. Agora você pode carregar mais daggers. Adagas. Muito bem. Muito bom. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando. Ainda bem que o Castlevania pra mim só presta do PS1 e Sega Saturno. O Sega Saturno é fantástico mesmo. Joguei no PS1, joguei no Sega Saturno, joguei com a Maria. Que é diferente a versão, né? Isso pra mim é um God of War. Eu não joguei God of War, então não sei como é o God of War. Vi alguns vídeos e tal, mas não joguei. Mas é Hackslash, né? É o mesmo estilo. É o mesmo estilo. Tô me saindo bem. O meu estilo é RPG. Mas tô me saindo bem aqui no Hackslash. Agora aqui não tem mais nada. Já peguei ali o Upgrade. Posso carregar mais adagas. Quebra essa estátua? Não, não quebra essa estátua. Essa estátua aqui, cara. Quem jogou Castlevania 3? Nós temos uma feiticeira lá. De um livro. Quem jogou? Lá no Castlevania 3 a gente joga com 4 personagens. Com o próprio Trevor. Com o ladrão. Que é o pirata. Com o Alucard. Alucard. A gente joga com o Alucard lá no Castlevania 3. E ele parecia com o vampiro mesmo. Cara de vampiro e tal. Capa vermelha. E jogamos com... Se não me engano o nome dela. Se não me engano, pessoal. Não tenho certeza. Não vou falar pra não falar coisa errada. Mas ela solta magia de gelo e tal. Quem se lembra disso? É, a gente joga com 4 personagens. Pra você ver, né? Naquela época. Pô, época de 88, 89, 90. A gente jogava um jogo com 4 personagens, cara. Fantástico. Castlevania. Não tem jeito. Entrou na minha lista dos melhores jogos. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui é o seguinte. Chegamos aqui na Cachoeira Bonita. Voltar o sangue aqui. Não é o que o pessoal tá falando, não. O pessoal tá tranquilo. Tá assistindo. Sossegado. Aqui vai lembrar um pouco agora o Castlevania das plataformas. Uma visão lateral. Uma visão meio que plataforma. Deixa eu ativar o microfone aqui. Eu tenho vontade, sabe pessoal, de trazer o Castlevania 3 aqui. Eu sei que eu vou morrer muito. Vou passar raiva. O pessoal vai dar risada. Eu tenho vontade de jogar o Castlevania Antigo. Mostrar pro pessoal que naquela época não tinha tanto gráfico, mas tinha jogos incríveis. Que é o Castlevania. Que é o Castlevania. É o Metroid. É o próprio Zelda. O primeiro Zelda que eu joguei no Turbo Game. Final Fantasy 1. Nossa. Nem se fale, cara. Até o joguinho, né? Quem se lembra do joguinho do... Que eu chamava o joguinho do Jack Chan. Que o cara só dava um chute assim, um soquinho, cara. Ficava... Batendo várias vezes, mano. Jogaço. Esqueci o nome do jogo. Karate alguma coisa. Aqui pra trás, nós temos aqui mais uma Gema da Vida. Aí, ó. Chegou mais um rapaz aqui. Crazy for Classic. E aí, Crazy? Beleza, cara. Salve. Valeu pela ajuda aquele dia. Oh, esquenta a cabeça, não, Crazy? Pessoal, quem estiver precisando aí da ajuda no R-Derby, só me falar, pô. Eu ajudo. Questão de dois minutos. Se tiver algum amigo, pode só me adicionar aí. E quando eu tiver on, mandar uma mensagem. Carnê, você pode me ajudar. Se eu tiver disponibilidade, eu ajudo sim. Ajudo sem problema nenhum. Beleza? Agora aqui. Usando aqui, ó. Tranquilo. Ó, que legal. Muito bom. Morri. Quase. Quase, meu amigo. Agora, subindo aqui. Nós chegamos aí. O que eu costumo dizer. No templo. Do seu carneiro. Nós iremos encontrar aí. Opa. Tá vendo ali, ó. Magic Gemas. Gemas mágicas. Eu peguei três. De quatro gemas. Ainda não cheguei em 1500 ainda de experiência. Então, vamos continuar. Beleza. Nós iremos encontrar aí o senhor carneiro. É, o senhor carneiro. O seu carneiro. O que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui na seleção de... De leves. Eu vou voltar. Vou voltar novamente. Eu vou em Extras aqui, ó. Aqui nos Extras. Display de combate. Eu vou ligar. Quanto eu ganho de experiência. Eu vou ligar a saúde dos inimigos. E vou ligar quanto eu tô arrancando. De... De dano neles. Tá vendo? Liguei o dano. Liguei o sangue dos inimigos. Liguei a experiência. Vai ficar igual o do... Castrovania e o Sinfonia of Night tirando a questão do sangue do inimigo. Ó, eu volto novamente lá no World Map. Chapter 1. Aqui no Templo de Pans. Beleza? Deixa eu dar uma olhada no pessoal. Alcatraz. E aí, Alcatraz. Beleza, velho? Tranquilo? Sossegado? Sossegado. Jogando um Castrovania aqui. Lord of Shadow. Oh, Lord of Shadow. Lords of Shadow. É isso mesmo. Tô confundindo com o Lord of Fallen. Outro jogaço também, velho. Outro jogaço. RPG fantástico também. Fiz o jogo base dele. Os mil dele. Fiz até uma live dele. Mostrando as primeiras conquistas. Dando um tutorial do jogo. Explicando os comandos básicos. Tá tranquilo. Vamos continuar aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. Tá vendo? Você tem que interagir com esses elementos aqui. Aí, do seu lado direito. Vai aparecer os símbolos. Sem novidade. É um pequeno puzzle. Aqui. O gráfico, ele... Ele te atrapalha um pouco. Você não consegue ver algumas coisas. Ele é esperto. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu até mostrar pra vocês. Tem um carinha caído aqui. Gustavo Bruno de França Araújo. Beleza, Gustavo? Boa noite. Tranquilo, cara? Sossegado? Tudo em paz? Jogando aqui um castrevanha com o pessoal. Aqui, pessoal. Tem uma sacanagem aqui, ó. Depois dessa pedra aqui, ó. Tem um caminho, ó. Você vê? Como é que vai descobrir isso? Descobrir isso na sorte. Descobrir na sorte. Porque aqui, você vai até o final, sempre falta o elemento do meio ali. O central. O terceiro elemento. E no fundo aqui, o que nós temos? O que nós temos? Sacana, né? Nós temos aí uma... Life Jam. Você viu? Você viu que legal? Ele se benze pra tocar no... No morto, né? Interessante isso. Interessante. Não tinha percebido isso, não, cara? Percebi agora. Você pegou... Completou o medalhão da Life Gemma. Isso aumentou a nossa barra de saúde. Que beleza aí, ó. Segredinho, então, hein? Descoberta, hein? Então, depois dessa pedra aqui... Tinha um caminho na pedra. Você vem por aqui e é só subir. Tranquilo? Isso aqui passa despercebido. Se você não tiver atenção... Realmente passa despercebido. Christian Oliveira. Muito bom esse jogo. E Christian, boa noite. Beleza, cara? Tranquilo? Que bom. Bom. Esse jogo aqui... Foi uma recomendação do amigo meu. Falou, carneiro, pode jogar esse jogo aqui. Que você não vai se arrepender. É um jogo fantástico. E realmente estou gostando. Não é o meu estilo. Na verdade, eu falo que não é o meu estilo. É porque eu nunca tentei Hack and Slash, né? Mas estou curtindo, estou curtindo. Sistema de esquiva. Sistema de combate. Sistema de experiência. Meu estilo é mais RPG, né? RPG fechado. Estou gostando. Aqui fala que a gente não consegue ir agora. Você não consegue alcançar isso aí. Você não consegue abrir isso aí. Volte depois. Tá bom. Muito obrigado. Bom final de semana para você. Até mais. Aqui é o seguinte. Só pegar o último. Que beleza. Christian Oliveira. Beleza aí. Beleza. Já fechou esse jogo aqui, Christian? Agora aqui é só ativar aqui. Vai aparecer uma fadinha. Aparecendo a fadinha é só você trocar os elementos aqui, ó. Conforme o que está do seu lado direito. Sem novidade. Mais fácil que isso, só tapa na orelha. Opa. Passei direto. Vacilei. Aí. Símbolo ali. Do círculo. E a chave. Muito bem. Obrigado. Passar bem. Até mais. Obrigado, fadinha. Vai contar o Peter Pan agora. Peter Pan. Até mais. Muito obrigado por abrir o portal verde central da árvore. E o rosto da cabra ali atrás, ali. Percebe? Isso aqui é o seu... Seu carneiro. Bem aqui, ó. Tudo é carneiro, né, cara? Todos os jogos aí sempre tem o seu carneiro. Engraçado, né? Que coisa, não? Que coisa, não? Tudo tem o seu carneiro, velho. Tudo tem o bode. Foi meu primeiro jogo no 360. Opa, jogou bem. Jogou bem. Wagner Figueiredo. Salve, carneiro. Olha eu aqui de novo. E aí, Wagner? Ô, Wagner. Wagner tava lá comigo aí, ó. Wagner, gente boa. Forte abraço, Wagner. Valeu por tá na live aí. Muito obrigado mesmo, cara. Christian Oliveira. Foi meu primeiro jogo no 360. 360. Qual foi meu primeiro jogo no 360? Uma boa pergunta, né? Qual foi meu primeiro jogo no 360 que eu joguei mesmo? Foi o Oblivion. Foi o Oblivion. Foi o Oblivion? Que eu joguei de verdade foi o Oblivion. The Elder Scrolls 4. Oblivion. Oblivion significa esquecimento, né? Cair no esquecimento. E o que a gente vai encontrar? Adivinha? 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 Seu Carneiro. Senhor Carneiro. Olha lá. Olha o seu Carneiro aí. Carneiro Pai. Seu Carneiro Pai, olha lá. Vou ficar quietinho agora. Vamos ver a cena aqui. Agradeço a todo mundo que tá aí. A Irmandade precisa da sua ajuda. Eu sei quem você é, Gabriel. Eu sou o Guardião do Lago do Esquecimento. Oblivion. Aí, falei de Oblivion. O pessoal já falou de Oblivion. Vou ficar quieto aqui. Deixar a ceninha pra vocês aí. Nós temos sido deserados por Deus. Criaturas do Espírito vem para cair as pessoas de Mães. Para cair a gente do face da terra. E o que dos padres da sua ordem? O que eles pensam? Deus não nos abandonou. Eles creem que um poderoso pecado foi lançado por alguém ou algo. Um pedaço que isolou o nosso mundo dos cérebros. Nos cortando de fora. E permitindo o mal a floresta. Cristian Oliveira. Vou jogar ele novamente para pegar as conquistas. É, eu pretendo fazer aqui essa série aqui do Castlevania. Cantando as conquistas, fazendo as conquistas, né? Não joguei esse jogo na época. Peguei apenas as quatro primeiras conquistas e vou tentar fazer aí. Se der tudo certo, o pessoal acompanhar. O pessoal me ajudar a fazer em live. É o que eu costumo dizer. Se tiver pelo menos uma ou duas pessoas assistindo, eu vou até o final. Vou até o final. Que nem o Skyrim que eu estou fazendo. Estamos no vigésimo terceiro vídeo já. O pessoal fala que eu sou maluco, que eu sou doido. Pô, você vai fazer um guia de conquista do Skyrim. Foi um desafio que um inscrito lançou. Ô, carneiro, você gosta muito de Skyrim. Então faz, né? Faz o guia de conquista do Skyrim. Estou fazendo um guia rápido. O pessoal está gostando, está curtindo. Eu costumo dizer. Que eu até falei uma vez em live. Se o vídeo do Skyrim tiver pelo menos 10 pessoas, 15 pessoas acompanhando e dando like, está ótimo. Não que eu busque like. Mas pelo menos eu tenho certeza que tem pessoas acompanhando. Não adianta eu fazer um guia tão grande, intenso, extenso desse para ninguém assistir, né? Não faz sentido. É bom ter retorno no trabalho. Não retorno financeiro, mas retorno que as pessoas estão... Nossa, esqueci disso aqui, cara. Que as pessoas estão gostando. Que o seu trabalho está rendendo alguma coisa, né? Porque isso aqui dá tempo. O pessoal que faz vídeo sabe. Demora para fazer um vídeo. Demora para você fazer um roteiro. Demora para você renderizar. Demora para você planejar seu vídeo. Me lasquei, pessoal. Me lasquei agora. Não lembro disso aqui. Peraí. Vamos na manha. Vamos no sossego, na paz. Ixi. Ixi, Maria. Lascou a vida. Contra horário e anti-horário. Horário e anti-horário. Lascou. Agora aqui, ó. Ixi. Não, não era isso. Peraí. O que eu faço? Horário. Horário e anti-horário. Horário. Agora. Esse aqui eu faço anti-horário e anti-horário. Horário. Agora eu mudo do meio. Eu mudo do meio. Anti-horário. LT vai trazer os três para o meio. É isso? Vixe, Maria. Na primeira, velho. Caramba, hein. Você viu? Ó. Muito bem, velho. Pessoal. Foi sorte. Foi sorte. É só entender ali o horário e anti-horário. Caramba. Muito bem. Mas vai acontecer uma coisa inesperada. O pessoal que tá aqui já conhece o jogo, né? Mas olha lá. Quem não conhece o jogo, ó. Olha o que vai acontecer. Como todo jogo de Castlevania, sempre tem a Maria. Ou Mary, né? E a bonita, né? Matou. Matou lá. Matar tá errado. Matar tá errado. Lembra desse filme? Matar tá errado. Kung Pooh. Matar é tá errado. Até virou o zóio lá. Cara, matar é tá errado. Quem assistiu Kung Pooh? Eu dei risada naquele filme bobo lá. Era uma ilusão, né? Que o seu carneiro apresentou. O que isso significa? Fale. Somente pra ver se você passava no teste. É, você vê? O cara me propôs um teste pra ver se eu passava no teste. Agora o cara abre a porta. As raízes abre a porta pra ele. E a gente dá de cara aí com o plano de gelo. Aqui tem sol e lá tem gelo. Tá entendendo? Cristian Oliveira. Eu irei te acompanhar. Deixa eu ver aqui. Os chefes desse game são bons também. Eu irei acompanhar. Eu sou seu fã. Ô, Cristian. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo, cara. Acho muito bom seus vídeos. Opa. Obrigado. Eu tento... Que nem eu disse no começo da live agora. Eu tento fazer os vídeos aí da melhor forma possível. Como se fosse pra mim. Pra me entender. Como eu buscava vídeo de conquista pra fazer. Tinha muito vídeo, pessoal. Sempre gringo. E vídeo de qualquer jeito. Não gostava, não. Então, agora nós vamos entrar aqui no... O Brivian Lake. O Lago do Esquecimento. Que é a última fase aí pra enfrentar o Titan. E finalizar o capítulo 1. Como eu disse, eu vou chegar até o capítulo 1. Se der tudo certo, amanhã eu vou fazer o capítulo 2. Capítulo 2, se for extenso, eu não sei qual o tamanho do capítulo 2. Não faço nem ideia. Como eu disse, eu joguei até o Titan e peguei a garra. Só isso que eu fiz. Daqui pra frente vai ser tudo novidade. Para mim. Quero agradecer a todo mundo que tá assistindo novamente. Muito obrigado mesmo, pessoal que tá acompanhando. Nesse sábado, 8 e 17 da noite. Já faz uma hora e um minuto que nós estamos em live aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês não fazem ideia como eu gosto de jogar e interagir com o pessoal aí. Uma das coisas que eu mais curto. É a interação com pessoas. Que é o que faz o mundo girar, né, cara? São as próprias pessoas. Acabamos de pegar aqui mais uma Life Jemma. Um anjo aqui sem cabeça. Isso é macabro. Vamos continuar. Essa parte aqui faz lembrar algum jogo, cara. Alguns vão dizer, lembra o... Aquele jogo do... Não sei se é PS2. Acho que é PS2, né? Do Titã lá. Que é fantástico aquele jogo também. Do jogo fantástico que eu joguei naquela época foi o... Uma... Tinha uma... Uma raposa. Meio pintada, assim, que você pintava a tela. Tem agora pro Xbox também, fantástico. Onimusha? Não, não é Onimusha não, caramba. Tá a raposinha lá. Esqueci o nome. Quem lembrar aí... Me diga! Ó, o Titan. Tava debaixo da água. E sai seco. Tá entendendo? Engraçado. Isso aí era um lago. Né? Isso aqui é tudo água embaixo. Congelou. O cara sai seco. E o carneiro e... Suas críticas. Ah, pô. Tem que fazer sentido. Okami. Okami. É justamente. Crazy. Okami. É isso aí. Cara, eu joguei Okami naquela época lá. PS2. Meu, fantástico. Eu não tinha PS2. Eu nunca tive Playstation. Mas sempre jogando na casa dos outros. Videogame dos amigos. Ó, o Titan. Meu, fantástico, né? Muito bom mesmo. Essa cena, cara. É de tirar foto. Na verdade. A cena que o Gabriel tá olhando pro Titan. Pro Titan. Ele vai soltar um poderzinho no chão. Um adugan de gelo. Olha lá. Adugan. Errou, Malandrovsk. Não deu certo. Ele vai dar o soquinho no gelo. Tá andando, ó. Ó, o bichão tá andando. Mandar a hora essa cena, cara. Tem que ficar do lado direito aqui pra ele dar o soco. Ele dando o soco, quando ele ficar com a mão presa. Ó, não ficou com a mão presa. Tá vendo? Beleza. E detalhe. Quando ele der o soco, você tem que pular. Senão você toma dano. Esse não solta a fumacinha, mas te dá dano. Ficou com a mão presa. Tranquilo. Sobe aqui. Toda vez que ele balançar, segura o RT. Câmera lenta. Um slow motion. Search to destroy the rawns that animated Titan. Ok. Tranquilo. Aqui é sem novidade. Aqui é sem novidade. Aqui tá tranquilo. Pam, 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 pam. A musiquinha. Vai ter que chegar ali até o ponto fraco dele. E tem que dar soco. Entendeu? Quem fez ele, errou em fazer esses pontos fracos brilhantes aí, né? Cara de pedra e tem uns pontos fracos brilhantes assim, que é só chegar lá e descer a porrada. Com a ponta da cruz. Carneiro crítico. Subiu aqui. Ele vai dar uma patadinha em você. Você vai pro lado e aperta o A. Errou. Sobe na luva dele. Sobe no peito. E vai até o ponto fraco de novo. A música, hein? Musicão. E emoção. Chegou no ponto. Tá tranquilo. Só bater agora. Aí se ele vem com a mãozinha, só pro lado e lado. Aí, com a mãozinha, já veio. Pula. E volta. Tranquilo. Balançou o peito. Deu uma dança... Dançou um pouquinho. Deu uma mexidinha. Sai daí, mano! Desculpa aí, pessoal. Gritei. Cai não, cai não. Tá dançando a dança do Chan. Apanhou. Agora vou no coco. No queixo, quer dizer. Fiz um... Que é o seguinte, ó. Agora nas costas. Fazendo jus a nossa live aí. Falei que ia chegar até o capítulo 1. Já estamos conseguindo aí. Meu. Sai, sai, sai. Só descer. Tranquilo. Passou. Isso é tipo uma pulga, entendeu? Tá fazendo papel de piolho, assim. E aí? Passou direto. Subi direto. Tá tranquilo. E aí, bichão? Caramba, velho. Essa cena é... Não, essa cena é formidável. Fala a verdade. Formidável essa cena. Rafael Neneko. Obrigado por ter... Obrigado mesmo. Agradecido. Por ter aí... Pra me pegar esse jogo aí, cara. Para de balançar, rapaz. Bicho tá bravo, hein? Um bicho tá bravo. Só bater agora. Não deixa, não deixa. Olha lá. Vem que tá apanhando. Nas ureia. Opa. Opa. Achei que ele ia vim com a mão, velho. Achei que ele ia vim com a mão. Já saída de cena. Sai, sai. Errou. Malandrovski. Tá balançando de novo. Só emoção, rapaz. Sai. Muito fácil. Muito fácil. O cara não deixa eu bater, velho. Consegui. Me derrubou. Cai rolando assim, ó. O cara é de pedra. Aí chegou um cara do cabelo branco. Enfiou a faca na pedra. Aí deve ter doído na pedra. O titã sentiu na pedra. Ó, é outra cena agora. Outra cena é legal. O... O cara vai tacar a faca lá de baixo. Se liga, lá. A velocidade, o cara taca a faca, velho. Ó. Era mais fácil eu ter tacado a faca direto no ponto fraco, velho. Não precisava nem o outro pra pegar. Fala a verdade. Formidável, velho. Quero aprender a... Pular alta assim, sair assim, velho. Sair rolando assim e tá tudo bem. É isso aí, pessoal. Matei o titã. Chegamos no capítulo 2. Agora vai ter um breve filminha aí, extenso. E uma visão aí do Gabriel. Daqui pra frente, pra mim é tudo novidade. Tá? Os espíritos. A capela. Isso daí é um conto, né? É um conto. Existia uma capela perto do Lago do Esquecimento. Em qual você podia falar com seus entes queridos mortos. Isso é um conto grego, né? A capela só podia possuir quatro pilares e tal. Isso é um conto grego. Muito bom. Vamos ver aqui Shadow of Colossus também. Bocas atrás dando risada. É o Shadow of Colossus. Eu joguei um pouco. Joguei muito pouco, na verdade. Um colega meu. Tinha um pouco mais de dinheiro. Comprou o PS2 na época. E eu uso. Alguns jogos. Esse Okami e esse... O Shadow of Colossus joguei com ele na época. Ele acredita que Deus acabou abandonando ele, cara. Você vê, né? Quando a sua fé é abalada, né? Você acaba achando que tudo que tá acontecendo de mal, né? Plays, em quando você vai terminar seu guia do Banjo-Kazooie? Pessoal, vou ser muito sincero com vocês. Quem são eles? Realmente, eu tenho que terminar esse Banjo-Kazooie. Todo mundo me pede, cara. Na verdade, eu tenho alguns guias que eu tenho que terminar. Tenho que terminar. Realmente. O Banjo-Kazooie é um deles. Pior que eu tenho ele gravado da outra fase. Eu vou tentar fazer ele. Vou tentar fazer ele mesmo. Sério mesmo. Pode... Pode... Aguardar a playzinha. Eu vou fazer. Promessa aqui pra todo mundo. Essa semana, até o outro domingo, eu vou começar a postar o vídeo do Banjo-Kazooie. Pode deixar. Tá aí um jogo que eu não posso deixar de lado. É ele e é o No Time to Explain. Um jogo que eu admiro muito, que eu gostei muito de fazer guia. E faltou alguns vídeos. Esses vídeos eu tenho gravado. É só eu editar. Termino Dead Space, carneira. É, Dead Space eu tô fazendo. Dead Space eu tô fazendo. Cheguei no capítulo 9. Faltam poucos capítulos e eu vou fazer. Fica tranquilo. Dead Space tá na lista. Sem pressa. Sabemos que é difícil. É. O problema que eu tô enfrentando hoje... Na verdade não é um problema, né? Ainda bem que eu consegui pegar um contrato. E antigamente eu tinha mais tempo pra fazer vídeo. Agora eu tô com pouco tempo. É só final de semana. Tanto que eu interajo no canal, faço vídeo só final de semana mesmo. Beleza? Beleza. Pessoal, ainda bem que o pessoal entende que... Que, né? É complicado fazer vídeo. Não sei aí quem de vocês aí faz vídeo, mas é complicado. Complicado. Demora pra elaborar um vídeo, um roteiro, editar o vídeo. Entendeu? Você tem que ir ali, parar, pensar, fazer o vídeo. Ainda mais que você tem que explicar de uma forma que todos vão entender. Tem que ser rápido na conversa. Não adianta você falar muito, dialogar muito. Senão você acaba, podemos dizer, atrapalhando quem tá querendo fazer a conquista, né? O Senhor das Sombras, nós iremos encontrar aí com o Senhor das Sombras. E adivinhem quem é o Senhor das Sombras. É, o opositor, ó. O opositor que tá, ó. Ele é o Senhor das Sombras. Ele tá pedindo pra mim ir lá na escuridão, lá dos Senhores das Escuridão. Você não vê, Gabriel? Você pode trazer ela de volta. Se isso que você está dizendo é verdade, então eu vou trabalhar muito rápido nisso. e eles vão virar toda a sua atenção para nós. Nós devemos levar diferentes routes, você e eu. Eu vou ir para a terra dos Lycans. O Weasley Game é complicado mesmo, é complicado, cara. Mas eu aguardo, relaxa. Mas o seu guia é muito da hora, por isso sei que demora. Obrigado, Play. Obrigado, cara. Tento fazer uns guias aí satisfatórios pra todo mundo. Muito obrigado mesmo. Mas eu aguardo. Relaxa. Esse tinha que entrar na retrocompatibilidade, hein. Então, é o que eu falo. Ó, esse jogo, Dante Sferno, Max Penny 3, cara, esses jogos têm que entrar na retro. É que assim, esses jogos são tão fantásticos que eles estão segurando, certeza. A Microsoft tá segurando pra quando chegar um ano aí, sem novidade, eles vão lançar isso. Você vai ver. Só aguardar. O Microsoft já falou que vai entrar a maioria dos jogos. Os bons jogos vão entrar na retro. Não tem por que eles segurarem. A não ser que eles entrem na linha de clássicos. Se entrar na linha de clássicos, eles não podem pular de plataforma. Opa. 2.500. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Go to skill page. E vou comprar aqui. Não, é a Advance Moves. E vou comprar a guilhotina de 1.500 de dinheiro. Tá vendo ali? No ar, você segura o X, ele vai bater e vai puxar. Arranca muito, muito isso aqui, cara. Isso aqui ajuda muito nos chefes. Nos boss. Que beleza. Tranquilo. Você encontrou um medalhão. Agora eu vou começar a pegar o medalhão azul. Light Gemma Medal. Beleza. Era isso. Que bom. Fazemos jus à nossa live. Chapter 2. Chegamos no capítulo 2. Então, eu fiz jus à minha live. 1 hora e 15 minutos. Beleza? Vamos agradecer aqui o pessoal. Que esteve presente aqui na live. Vou agradecer aí o Roberto Moscom Samuel. Survivor Games. Júlio César. Opa, vamos lá. O André também. O André Ribeiro. Moisés Neves. Sargento. Humberto. Jonathan Souza. Guilherme Mineu. Selec. Weasley. Mestre Weasley. Alcatraz. Gente boa. Se por acaso eu esqueci de alguém. O Décio Vasconcelo também. Donantan Reis. Gente boa. Crazy for Classics. Maluco por Clássicos aí. Muito bem. Gustavo Bruno da França Araújo. Boa noite. Desculpa, não vi sua mensagem. Wagner Figueiredo. Christian Oliveira. Playzine. Trocou bastante ideia aqui com a gente. É isso aí. Muito obrigado pessoal. O pessoal que não comentou também. Muito obrigado. Que eu só consigo ver. Quem. Só quem comentou. Tá? Muito obrigado mesmo. E eu vou continuar com essa série aqui. Se o pessoal estiver assistindo. Eu vou continuar com essa série. Beleza pessoal? Então. Amanhã se der tudo certo. Eu vou continuar o capítulo 2. Deixa eu ver quantas telas tem. O capítulo 2. Tem 3. 6. 9 telas. É grande hein? É grande. Vamos tentar fazer amanhã. Se não der. A gente faz metade e metade. Tá bom pessoal? Correu tudo bem? Tá tudo tranquilo? De agora em diante. Quando for fazer live. Eu vou fazer com facecam. Então. Minhas lives daqui pra frente. Vai ser assim. Tá bom? Eu pretendo fazer aí. Eu vou tentar pegar o. Dark Soul Remastered. E trazer pra vocês também aqui. Um guia rápido. E também trazer aí. Passar muita raiva. Vou morrer bastante aí. Mas fazer live. Do começo ao fim. Do Dark Soul Remastered. E assim. Passar pro 2. Passar pro 3. E fechar. E também. Um pessoal me falou. Que me emprestar o PS3. Pra fazer do Demon's Souls também. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom pessoal? Então agradeço a presença de vocês. Uma ótima noite. E que eu sempre falo nas minhas lives. Que vocês já estão. Acho que de saco cheio. Mas. Sempre busquem a paz e harmonia com todo mundo. Que vocês vão resolver 90% dos problemas da vida. Então. Forte abraço pra todo mundo. Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.